Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal, hoje está sensacional. Janja, vem a público dizer que o Barba vai ser afastado e que tudo isso pode ser tramóia do Geraldinho, mais conhecido como Picolé de Xuxu, vai ser afastado, Geraldo tá querendo calçar as chuteiras pra entrar em campo. Também temos a nossa eterna primeira dama, Michelle, dando um esculacho no barbudo ao vivo na TV Globo, o Barba ficou com aquela cara de tacho. Também temos uma atriz da Rede Globo de televisão e um ator levando o boicote, ficando chateado, todos eles fizeram aquele sinal do amor, pessoal. O vídeo tá sensacional, você vai ver tudo isso e muito mais, mas antes, eu sou o Leomilão, fala aqui do Rio de Janeiro, comenta de onde você está assistindo, para que eu saiba onde que o nosso conteúdo está chegando. Eu estou muito feliz hoje, pessoal, deixa seu like, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito aqui, tá? E vambora sem enrolação. Eu tenho orgulho de continuar, de ter apoiado o Capitão e de continuar apoiando ele. Se você também tem orgulho, comenta, eu tenho orgulho do meu Capitão. Outra coisa, Globo vive fim de semana de horror com a pior audiência de 2023. Comenta o ano que você deixou de assistir a Globo, eu deixei de assistir em 2015. E comenta também, derrete, derrete Globo. Será por isso que a Globo transmitiu os culais que a nossa eterna primeira dama deu ao barbudo? Vamos ver o nosso Capitão no dia de hoje, sendo recebido daquela forma que nós sabemos. É festa e muito amor no coração. Amém. Também está misto. Mito! 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 O que tá aí, que está acolando? Tá aí, que está acolando? Convidamos agora o senhor Arcísio Bumis de Freitas, governador do estado de São Paulo. Sensacional, né, pessoal? Sensacional. Aqui é VaptVupt. VaptVupt. Vou te mostrar só isso aqui e já vou pro assunto principal que tem muita coisa aqui, você vai gostar bastante, tá bom? Terra Brasil Notícias. Combustíveis vão ficar mais caros a partir de 2024. E vamos comemorar, minha gente. Vou falar logo sobre o assunto principal. O Barbudo vai ser afastado. Por quê? Apoiadores do Capitão estão protocolando uma CPI das joias. Por quê? Porque o MP quer que o nosso Capitão devolva todos os presentes recebidos. E temos aqui em 2016 que o Barbudo só havia devolvido 9 de 568 presentes de chefe de Estado. Também temos ele afirmando que saiu com 11 contêiner e o vídeo dele lá nos contêiner. Você vai assistir comigo agora. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 contêiner de acervo sem ter 11, pô? É. Ó ele se orgulhando, hein? E sabe o que é sair com cadeira, com tronho, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. E o que? Por que será? Por que será? Comenta aí. Porque é o que mais viajou? Viajou em prol do povo ou não? Comenta aí. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo até até trono da África. Agora ele aqui, ó. Nos contêiner, olha aí, ó. Ó. Ó os contêiner dele, minha gente. Comenta devolve, barbudo! Ó. Ó. Calma, o barbudo vai aparecer aí. Ele vai lá. Comenta devolve, barbudo! Comenta devolve, barbudo! Engraçado que o TCU lhe sair e não vê, né? Tá, né? Começa devolve, esbanja, devolve, barbudo! Ah, dos talentos. Ai, que demais. Pois é, pois é. Calma, calma que eu vou mostrar o esculacho da nossa primeira dama no barbudo agora. Vem comigo, vem comigo, deixa o seu like, se inscreva no canal, me dá três minutinhos que eu vou finalizar com todo o conteúdo que eu te falei aqui sensacional. Fica comigo, velho, gente. Fica comigo. Quer ver aqui? Quer ver aqui? Nossa Eterna. É ela, é ela. Nossa Eterna. Estou cansado de solitária para tudo. Calma, nossa Eterna é a primeira dama. Olha aí, olha aí, minha gente. Eu tô pronto pra viajar. Vamos ficar um pouquinho mais no Brasil e trabalhar pelos brasileiros? Vamos? Vamos ficar no Brasil e trabalhar por quem precisa? Comenta fica, barbudo! E é isso que eu vou fazer. E eu vou viajar mais. Eles continuam dando golpe, gastando o seu dinheiro para esnobar em viagens. De dia 3 a 4, na Alemanha, que é a grande reunião de empresários brasileiros e empresários alemães para discutir investimento no Brasil. Eles continuam dando golpe. Não é possível! Dando golpe no Brasil. Pelo amor de Deus. E possivelmente um dia antes de eu chegar nos Emirados. Eles continuam dando golpe. Eu tenho que passar na Arábia Saudita. Porque não tem necessidade de desse tanto de viagem. Traga ela aqui, Moraes! Traga ela aqui! As embaixadas são maravilhosas! Sabe, não é só as coisas, então eu fico no hotel. A gente achava! Tem viagem que a mulher não precisa estar junto! Pois é, eu concordo. Mas as banjas que não, hein? As banjas não? Vou mostrar aqui os atores da Globo aí, tá? Se lascando. Ah, ainda tem mais isso aqui, ó. O Barbudo colocando a culpa na mãe dele. Pelo que me parece, ó. Sobre o lance de mentir. Olha aqui. Tenho que mentir! É preciso mentir! O político tem que mentir! E é, homem? Porque é sempre mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia. Uma mentira, ela voa. A verdade engatinha. É sempre assim. Ele diz que é a mãe dele que diz, cara. Rapaz! Aí, olha o que o Ciro Gomes tem a dizer sobre o Barbudo. Ciro Gomes, hein? O Lula nunca foi inocentado nas condenações que recebeu. Olha como é chocante. O que aconteceu? Passou cinco anos, a imprensa parou de prestar atenção. Muita grana, muito advogado poderoso. Você concorda que nunca foi? Comenta que eu concordo. Muita influência nos tribunais. Descobriram cinco anos depois que o juiz Sérgio Moro não era o cara encarregado de julgar o Lula. Então anula tudo e começa tudo de novo em Brasília. Só que o Lula inteirou 75 anos, aí tem outra lei que diz que o cabra mais velho de 75 anos não vai mais ser condenado. Então o que fizeram? Absorveram? Não. Arquivaram. E eles... Pois é, pois é, pois é. Calma, calma. Olha isso aqui que sensacional, pessoal. O João, cem anos. Cem anos. Seu João com cem anos, olha só. O João, cem anos. Qual que é o segredo pra chegar aos cem anos? É só não morrer. É lógico, né? Agora aí, ó. Ivete sem galo. Ivete sem galinho. Olha aí, sem galinho. Boicote. Eu tô sendo muito marcada nas propagandas da marca Perdigão. Até porque o Natal tá chegando. Tão me marcando numa propaganda que a cantora lulista Ivete Sangalo aparece. E tão me marcando em outra propaganda que o ator de direita Juliano Cazarré também aparece. Eu fui ver o que tava acontecendo, fui checar para você e vamos a esse vídeo. A propaganda da Ivete foi no ano de 2022. Ela foi contratada pela Perdigão para divulgar a marca durante a Copa do Mundo. Também fez a propaganda de Natal do ano passado. A propaganda do Juliano Cazarré para a Perdigão é recente, esse ano, mês de novembro. Ainda bem que eu vou comprar uma Perdigão, porque o Cazarré é o apoiador do Capitão, pra quem não sabe aí. Ficará com a marca até o Natal? Não sei, vamos aguardar. Mas vamos continuar aos fatos e preste atenção. Como eu já disse, Juliano Cazarré é o atual contratado da Perdigão. Você me pergunta, e a Sadia? A Sadia até o momento não divulgou a sua propaganda de Natal com pessoas famosas. Temos que aguardar. Lembrando de uma questão, a Sadia e a Perdigão pertencem ao mesmo grupo. Samanta e a Seara? A Seara pertence a um grupo diferente da Sadia e Perdigão. A Seara, como eu já fiz vídeo aqui, fechou com a Lulista enrustida, Sabrina Sata. Pois é, a Seara tá com a Sabrina Sata, hein? Agora esse vídeo sensacional aqui do Dixon, olha aí, ó. Sobe essa viagem que o Barbudo disse, ó. Pessoal, deixa o seu like, se inscreva aí, isso ajuda muito aqui o seu amigo, tá bom? E comenta, eu apoio o Léo Milão pra eu saber que você está conosco, que você gosta da gente, tá bom? Eu posso se abençoar em dobra aí por tudo que vocês fazem por mim. Boa noite, meu povo! Aí, você reclama? Mais um motivo pra nós nos orgulhar, velho. É quente, olha aí, ó. O Brasil tem a maior delegação da COP28, com 1.337 nomes inscritos. Pra tu ter uma ideia, a Índia, que tem quase o dobro da nossa população, só levou 725. A gente levou quase o dobro. Sem falar que levou quase oito vezes a quantidade que os Estados Unidos levou. Vamos comemorar, vamos comemorar, o amor venceu. Eita, agora, eu só fico preocupado aqui pensando, quem é que pagou essa conta, hein? Porque o Brasil não tem dinheiro pra pagar o 13º do Bolsa Família, não tem dinheiro pra investir na educação de base, não tem dinheiro pra investir na saúde, mas pra pagar passeio da COP tem. Pra 1.337 pessoas. Sem falar que a cuidadora de idoso pegou o cartão corporativo e não ficou aí não, foi pro outro lado. Comenta o nome da cuidadora de idosos aí que ele tá citando aí, eu não sei quem é, se você sabe quem é. Se lá tiver bobo boi, tão tudo bombado, tudo bombado. E com o sigilo agora do cartão dela. Que isso, que isso, Dickson. Agora, tem um rapaz, tá, que quer falar sobre ele aqui, ó, sobre o Barbuda aqui, tá. Ó, ó, olha aí, olha aí, um senhor, na verdade, ó. Que nota o senhor tá dando pro governo? Que nota você dá pro Barbuda aí, ó. 10. Que nota o senhor tá dando pro governo Lula até agora? Zero. Por quê? Que é um vagabundo ladrão, safado, tá destruindo a economia do Brasil, é mentiroso, deixei o governo e ministério. Quem concorda comenta, eu concordo. Tá dando um déficit público extraordinário e não tá fazendo nada. Ainda tá casado com uma puta que fica gastando dinheiro no Brasil. Tá casado com quem, meu senhor? Ele não tá fazendo nada. Ainda tá casado com uma puta que fica gastando dinheiro no Brasil. Ai, que isso, cara. O que que o senhor acha sobre o governo... Ó, tem que ver de novo, tá casado com quem, meu amigo? Ainda tá casado com uma puta que fica gastando dinheiro no Brasil. Comenta, parabéns a esse senhor, comenta aí, parabéns, senhor. O que que o senhor acha sobre o governo tá querendo regulamentar as redes sociais? What? Ai, cara, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos seguir aqui, ó. Tenho no meu governo uma pessoa da floresta. Uiiiiiii! Que diabo é isso? Quem viu esse vídeo aqui do barbúrio chorando? O Floresta tá falando. Faz até ele na posse. Por favor, me ajuda. Ele, eu chororô danado esse cara. Vou falar pra você, cara. Por favor, me ajuda. Aquele vídeo é muito bom. Quem já viu esse vídeo, comenta aí, eu já vi. Tenho no meu governo uma pessoa da floresta. Que diabo é isso? Se você me assusta. Ah, que é isso, cara? A Marina nasceu na floresta. Se alfabetizou aos 16 anos. Hoje à noite, aqui vem o sol, eu vou ver o meu. Eu acho... Eu não tô te ouvindo, me acompanhe. Que diabo é isso? A uiiiiiii! A uiiiiiii! A pum, ba, pum, ba, uê! Ela que é a responsável pelo sucesso da floresta. A uiiiiiii! Sucesso demais, hein, eu falo assim. Vamos trabalhar! O pai da mentira! Vamos trabalhar! O pai da mentira! Quem concorda que é o que eu comento, eu concordo que é o pai da mentira. Veio pra matar! Vem corrupção e tira do povo! Você pode não gostar de mim, não tem problema nenhum. Eu não tô pedindo você em casamento. Quem falava isso era o capitão, né, cara? O cara... Até a frase do nosso capitão ele rouba. Quem lembra? Que ele falava isso? Pela graça, misericórdia! Cara, que isso, vou te falar. Eu tô pronto pra viajar. Vamos ficar... Agora esse daqui é sensacional, ó. Esse daqui é muito bom. O João, 100 anos, qual que é o segredo pra chegar aos 100 anos? É só eu não morrer. É só eu não morrer, filho. Pra chegar aos 100 anos. Você pensa que eu não vi você falar com o bosta? Solta o sanitário para todos os apaixonados. Então é engraçado que eu fiquei naquela cadeia lá. Quando estava tristinho o meu coração. Edith Debochado. Muitas vezes eu deitava naquela cama e ficava de barriga pra cima. Olhando o teto. Eu fui para... Por favor, me ajuda! Eu nunca te fiz esta canção. Foi um momento muito rico na minha vida. Amor, porque você me trata de... Sensacional, né, pessoal? Sensacional, né, pessoal? Sensacional demais, tá? Pessoal, o nosso vídeo foi esse. Tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se você assistiu o vídeo todo, comenta. Eu assisti o vídeo todo. Porque eu fui. Valeu!